Bora sim, bora, meu irmão! Bora balançar! E a pegada é assim! Cidade viva pra toda a galera! Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cana E o sol sai de mim sem Ela me diz, sai pra lá pé de cana E o sol sai de mim sem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, daqui eu só saio de camaro amarelo Ela me diz, daqui eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tem o olivê e nem dó de rão Novinha, não tem o olivê e nem dó de rão Novinha, não tem o olivê e nem dó de rão amarelo Novinha, não tem o olivê e nem dó de rão amarelo Novinha, não tem o olivê e nem dó de rão amarelo Novinha, mas eu te pego, eu tiro o meu amor Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, vai pra lá pé de cana, eu só sai de mim sem Ela me diz, sai pra lá pé de cana, eu só sai de mim sem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, daqui eu só sai de camaro amarelo Ela me diz, daqui eu só sai de camaro amarelo Estão mandando uma aloação especial para o pavilhono do Promorá Agora vamos lançar, que a pegada é assim Sabão de mel e cidade viva para todo o Brasil Música 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 Música